Vap, 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 vap Copiou! Ha! 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 Tem que deixar de ser encobada que eles vão enlouquecer Só topa essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar Desse devagar Para não se machucar Então sobe devagar Desse devagar Sobe devagar Que eu vou começar a rolar Sobe devagar Esse é o DJ Sabi O moleque é foda Também 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 é foda